Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador, diga. Só pra... Eu acho que o trabalho é importante que a gente... A audiência pública serve pra isso. Eu acho que pra gente poder debater alguns assuntos e... E poder defender sempre o direito da população. O vereador Douglas Carboni quer parabenizar ele pela fala. Mas eu... Me tocou um assunto importante que a gente tem que... Como representante da população e fiscalizadores, nós temos que tomar atitude nessa casa. Uma, tá sendo taxado, tributado, os motoristas e aplicativos sem lei. Isso é crime. Essa casa tem por obrigação de pedir informações sobre isso, no que tange a essa situação. Por quê? Porque se a gente concordar com uma situação como essa, sabendo que é crime... Douglas Carboni é o líder do governo. Se a gente prevaricar nesse sentido, nós estamos cometendo um crime de prevaricação. Então eu peço, por gentileza, para os nobres vereadores... Na próxima sessão, a gente faça um documento coletivo... Até pra abrir uma CPI nessa casa... Pra verificar... Pra verificar se essa tributação é legal ou não. Porque, no meu entendimento, o que está acontecendo é crime nessa situação. Eu gostaria de saber legalmente, pelo procurador da Câmara Municipal... O doutor está aqui também, para saber se é legal ou não. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Diego, se você me dá um minuto, por favor. Boa noite. Passar a palavra ao doutor Lucas. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos os munícipes. Eu acho que é com o debate que nós fortalecemos o nosso Estado Democrático de Direito. E todos os vereadores que estão aqui estão de parabéns por abrir as portas... Para uma população que precisa trazer para nós, para o poder público... A tensão social que eles sofrem no dia a dia... Para que nós possamos trazer a pacificação social. O que eu quero... A minha intenção aqui é, basicamente, mostrar um panorama legal... De como é a situação dos aplicativos. Diz-se muito da lei Uber, mas envolve todos os aplicativos de transporte público. Os aplicativos de transporte individual, perdão... Eles foram regulados na esfera federal pela lei 13.640 de 2018. Foi a partir desse momento, com essa lei federal, que foi dado aos municípios... A competência para poder regulamentar a forma e normatizar como se daria a taxação... Ou aplicação de impostos e a regulamentação dos serviços de transporte por meio de aplicativo. Enfocando no ISS, principalmente, o imposto sobre serviço de qualquer natureza... Que é o que todos os motoristas têm reclamado de que estão recebendo um carnê... Na esfera municipal, a lei que garante que o poder público municipal possa cobrar de vocês o ISS... É a Lei Complementar Municipal 116 de 2003. O aplicativo Uber, ele é algo recente na nossa história. Ele ainda é uma evolução tecnológica que falta uma regulamentação específica sobre o assunto. Pensando nisso, a Lei Complementar Municipal 415, aqui de Itaubaté, de 2017... Que passou... que alterando a lei que previu a cobrança de ISS... É nessa Lei 415 que a Prefeitura se sustenta para poder enviar para vocês os carnês de ISS... E cobrar o imposto sobre serviço. São três pontos que eu acho importantíssimos para se demonstrar o quão a atuação da Prefeitura... É uma atuação que está à margem, que está contrária à lei, à Constituição... E é ilegítimo como está acontecendo. Primeiro, o motorista de aplicativo, ele é, acima de tudo, um parceiro do aplicativo. Ele não é o aplicativo em si. De maneira que o usuário, quando ele vai chamar uma corrida, ele não entra no aplicativo do fulano A ou no aplicativo do fulano B. Ele entra no aplicativo Uber. Quem deve, quem realiza, lógico, o transporte, logicamente é o motorista. Mas a mano de quem? Com uma relação jurídica com quem? Com o aplicativo Uber. Dessa forma, o responsável tributário por recolher o tributo deve ser o aplicativo Uber, de não o motorista. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito questionado, é a famosa alíquota fixa do ISS para o caso dos aplicativos de transporte. Porque o artigo 21 da Lei Complementar 116, de 2013, aqui de Taubaté, que regulamenta essa aplicação de alíquota fixa em 5 FMMTs, praticamente 900 reais que vocês estão recebendo de carnê. Pois bem, essa regulamentação municipal, ela não encontra paralelo com a Constituição Federal. E a Lei Municipal, ela deve obedecer, acima de tudo, a Constituição Federal, num seguinte ponto. É o princípio da igualdade, da capacidade contributiva. Cada um deve ser tributado na medida da riqueza que produziu. Da maneira como está sendo tributado, da maneira fixa, o motorista que realiza uma viagem no ano, ele é tributado da mesma forma daquele que realiza mais de 2 mil viagens no ano. Isso não é proporcional, isso não encontra escora legal, isso é positivamente inconstitucional. Um terceiro fator é, ainda que nós desconsiderássemos toda essa parte, a lei que veio a reboque para o município poder cobrar dos motoristas, o ISS, ela é de 2017. Ela só pode, por ordem inconstitucional, passar a ter vigência em 2018. Ou seja, em 2018 que vocês começariam a ter que apurar quantas corridas fizeram. Para ser cobrado em 2019, o ano exercício de 2018. Essa cobrança de 2017, 2018, 2019, ela ainda não obedece os princípios constitucionais. E é por isso que eu gostaria de trazer essa informação aqui para todos. A informação melhora a democracia e fortalece a cidadania. Muito obrigado.